Música Está sendo remetida amanhã a urgência, a mensagem de urgência, exatamente para agilizar esse processamento, né? É possível, é possível. Estou mandando examinar, mas é possível. E como é que fica o acordo com os parlamentares? Vai caminhando, né? Eu acho que vai ainda agora, eu conversei mais uma vez com o Henrique Alves, com o Eduardo Cunha. Eles estão trabalhando muito lá para resolver esse assunto, né? Tem que ir à votação, executivo? Tem a votação. Não, a urgência é determinada pelo Executivo, né? Pelo Executivo. O que é o funcionamento do Congresso? Aí acho que não houve quórum, né? Também não vou entrar em detalhes do Congresso, tá bom? Mas o senhor conversou com vários líderes ontem, eu me contou um voto. Conversei com todos. Eu acho que os líderes estão animados, vão trabalhar nisso, né? A conversa é a composição, presidente? Eu não fiz ainda, não fiz ainda, não fiz ainda. Estou falando com alguns governadores, né? Os governadores têm interesse nisso. Acho que eles vão trabalhar nessa direção. O presidente, a questão das cartas de demissão para o seu interesse, como é que o senhor está... Ah, bom, isso daí eu não vou falar. Tchau, presidente. Tchau, tchau.